Olá galera, vamos falar de função inversa. Então para que uma função tenha inversa, essa função tem que ser o que? Então, para existir a função inversa, então isso aqui é o símbolo da função inversa, f elevado a menos 1, a função f deve ser bijetora. Então, por exemplo, eu vejo esse gráfico aqui, essa f de x com certeza é bijetora. Se ela é bijetora, ela adivite a inversa. Então se a função não for bijetora, ela não será invertida, não existe a inversa dela. Olha só, vamos aqui. Bate de x, y. Olha só, lembra, essa função aqui, ela é bijetora. Olha só, o meu contradomínio é o meu próprio conjunto imagem. Lembra disso? E além disso, um único elemento de x, né, tem uma única imagem. Por exemplo, se esse cara, o 1 e o 3, por exemplo, tivesse a mesma imagem, ela seria sobrejetora e não bijetora. Beleza? Então, a função é bijetora, então se existe f, é uma função bijetora, olha o que acontece com a sua inversa. A inversa dela, né? Beleza? Beleza? Então olha só, você tem uma função f, né, bijetora, e aqui eu tenho a inversa, tá? Então o que você conclui observando aqui? Que o domínio, o domínio de f é igual, o domínio de f é igual a imagem lá inversa. Guarda isso aí, pode ser bom servir para definições. Outra coisa também que eu observo que a imagem de f é igual ao domínio da inversa. Então, achei guardado, tá? Sando, se eu tiver uma função já com sua lei de formação, como eu acho a inversa? Se ele quiser, simplesmente eu te dou uma função e quero saber se é a inversa, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar o x pelo y. Após eu trocar o x pelo y e o y por tira, faz essa troca, basta isolar o y que eu vou ter a minha inversa, tá? Então, para achar a função inversa, basta trocar x por y. E após essa troca, iremos isolar o y. Beleza? Beleza? Então, você vai ter uma função com sua lei de formação e se ele pedir a inversa, basta fazer a troca do x pelo y, y por tira e vice-versa e depois isolar o y, tá? Então, aqui temos, vamos fazer isso com essa questão aqui então. Um exemplo aí da prova da SpaceX, tá? Aqui ele não te deu a função f, mas por exemplo ele te deu o gráfico dela. Então, pelo gráfico eu vou achar a função f de x. Então, essa função f de x é uma função do primeiro grau, ele garantiu o enunciado, então é uma função do primeiro grau, tá? E o seu domínio pertence aos reais, é uma função real aí, né? O domínio pertence aos reais de imagem também, nesse caso aí, né? Então, ele falou, então é o seguinte, vou fazer uma outra coisa. Então, eu tenho aqui, essa função, ela tem essa característica, a x mais me lembra uma função do primeiro grau. Então, o que eu lembro da aula de função do primeiro grau? Onde o gráfico que representa a minha f de x trocar o eixo y é o valor do coeficiente linear, o termo independente da variável x. Então, minha função tá ficando assim, f de x igual a x mais 1. Beleza? Se você não pensou assim, você ia chegar no gráfico e pensar o seguinte. Esse ponto aqui, eu tenho x igual a 0 e x igual a 1. Toda vez que eu estou sobre a ordenada, ou seja, eu estou sobre o eixo do y, o x é 0 e o y é o valor daquele ponto. A mesma coisa acontece aqui. Isso aqui é o que mesmo? Raiz da função. É o termo que eu atribuo a x que torna a minha função o quê? Nula, né? Aqui é a raiz da função. Aqui eu tenho menos 2 e 0. Tá? Ó, esse ponto eu já usei para achar o b. Agora eu vou usar esse ponto para achar quem? O a, que é o que tá apontando aí. Tá? Então eu tenho aqui, ó. Quando o meu x for menos 2, minha função rola o 0. Vai ficar 0 quando o meu x for menos 2. Tá? Então eu tô ficando aqui o seguinte, ó. 0 igual a menos 2 vezes a, menos 2a, mais 1. Passando o a para lá eu tenho 2a igual a 1. Logo, a vai ser igual a 1 sobre 2. Tranquilo? Beleza? Então agora vamos mudar a função f de x. A função f de x tem essa característica. f de x é igual a x sobre 2, né? Mais 1. Essa é a minha função f de x. Beleza? Só que eu não quero ela. Eu quero a inversa dela. Ele tá pedindo o seguinte. É... Aquilo. A figura abaixo está representado o gráfico de uma função real. Eu expresso que define a função inversa de f. Então ele quer a função inversa de f de x. O que que eu faço para achar a inversa? O que que diz aqui, ó. Devemos trocar o x pelo y. Então aqui é o y e aqui é o x. Então vamos trocar. Então aqui agora vai ser x. E... Aqui, ó. Vai ser o y. Tá? Vou passar esse 1 para lá. Tá? Vou passar esse 1 para lá. Vou ficar com x menos 1 é igual a y sobre 2. Multiplicando o cruzado... Multiplicando o cruzado aqui embaixo com 1. Multiplicando o cruzado. Eu vou ter... 1 vezes y... Y. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Daí é a minha função inversa. Tá? Então... Dei para assim. Beleza? Então fizemos o que ele pediu. Trocamos x por y, y por x vice-inverso. Após fazer isso, isolamos o y. Após isolar o y, encontraremos a nossa função inversa. Então tá aí. Atilas especiais. Vamos fazer mais alguns exemplos. Eu vou fazer mais uns dois... Dois ou três. Vamos fazer um... 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 Beleza? Vamos lá galera. Vamos fazer alguns exemplos aí. E alguns desses exemplos caíram no nosso simulado do ano passado. Esse aqui ó. Esse aqui é o simulado de 2017. E esses dois aqui. O 3 e o 4. Exemplo 3 e o 4. Que é o simulado do ano passado. Aí para a turma da F. Tá? Então olha só. A EA gosta muito desse tipo de questão. Bem parecido com questões nível EA. Tá? Eu vou falar o seguinte. É... Seja a função F. Dos reais dos reais, né? Então... Imagem real. Perdão. Domínio real contra domínio que também pertence os reais. Definido por... F de x igual a 3x menos 1. Se... F elevado a menos 1 é a função inversa de F. Então... F... A inversa de 4 é... Hummm... Olha só. É... O que acontece? Tem muito aluno que acha... Acha a função inversa. Depois que ele acha a função inversa, ele vai lá no valor de x. E... Substitui. Só que não precisa. Aí... Tem aqui professor que... Fala assim... Ah... Vou te mostrar um bizu. Não é bizu. O que nós vimos hoje no início da aula? O domínio da inversa é igual a imagem de F. Então... O domínio da inversa de F é igual a imagem de F. Então... O 4 não representa o x da função inversa? Então ele seria o domínio. Então... Esse domínio é igual a imagem dessa. Por isso que você pode substituir aqui pra achar o valor. Tá? Ah... Ah... Sandro... Lembra... O domínio da inversa é igual a imagem de F. E... O domínio de F é igual a imagem da inversa. Então eu estou querendo achar a imagem da inversa quando o domínio dela for 4. Ah... Por isso que você pode substituir aqui pra achar a imagem da inversa. Ah... Sandro... Beleza. Então... É isso que você vai fazer. Tá? Você vai substituir aqui, ó. Então... Você vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho a função f de x é igual a 3x de menos 1. Aí o cara fala assim, ah, vou te mostrar um bisu. Não, cara. Essa é definição. Essa é propriedade. É definição. Tá? Não é nada de nenhum bisu, não. Tá? É definição. A temática é assim. Definições. Acabamos de definir isso aqui. Só que você acaba não vendo a aplicação, assim, o cara falando pra você aquilo ali. Foi a definição que nós vimos na aula. É a definição. Porque olha só. Esse aqui... Só pra recapitular. Esse aqui é a... É o domínio de... Da inversa. O que eu acho que eu tenho aqui? O domínio da inversa é igual a imagem de f. Beleza? Então... Vou substituir, ó. Então, se esse cara aqui é a imagem de f, então vou colocar 4, ó. Ele é igual a imagem de f. É igual de f de x. E aqui eu vou achar quem? Três vezes, né? Vou chamar aqui de y, né? Porque eu tô trocando. Menos 1. Tá? Vou pegar esse menos 1 e vou passar pra lá. É isso que tá acontecendo? Vou passar o menos 1 pra lá. Então aqui é mais 1, cara. Foi maior aqui. Aqui é mais 1, ó. Mais. E aqui é mais. Tá? Então, ó. Eu vou ficar com 4 menos 1 igual a 3y. 4 menos 1, 3. 3 igual a 3y. Dividir a equação toda por 3. 3 por 3 vai dar 1. 3y por 3y. Então tá aí. E o y igual a 1, tá? Porque... Matamos a questão. Lembra? Eu troco o x pelo y. Quando eu chamar aqui de x, aqui virou o y. Ou seja, virou a função inversa. Então, é teoria, cara. Nenhum bizu não, cara. Ah, vou te mostrar um bizu, ó. Quando ele quiser saber a inversa de alguém, pega esse alguém e substitui lá na f de x. Isso é a definição, tá? O domínio é igual à imagem dessa. Essa imagem é igual ao domínio dessa. Então, o x é igual a esse y. Quando o x, quando esse y, foi igual a quem? Igual a 4. É a definição que nós falamos hoje. Tá? Ó. Então, vamos aqui. Pra questão 3 ali. O exemplo 3 foi simulado ano passado. Se não falha mais, foi... Quinto simulado, por esse... Quinto pra lá. Foram 20 e pouco simulados, né? Então, ó. O valor de... O valor de a, né? Estou falando que é o valor de a. Para que a função inversa de f de x igual a 3x mais a, seja g de x igual a x sobre 3 menos 1. Ele tá falando que a inversa dessa função é essa aqui. Então, eu vou achar essa função aqui inversa. Vou achar ela. E quando eu achar ela, eu vou igualar essa. Beleza? É o que ele tá falando pra mim. Então, vou fechar. Então, eu tenho f de x igual a 3x mais a. E eu vou fazer o quê, ó? O que que eu faço pra achar a função inversa? Aonde é y, eu chamo de x. E aonde é x, eu chamo de y. Tá? Pronto. Ficou aí, ó. Beleza? Então, eu tenho aqui. Vou isolar, né? Vou pegar esse a e passar pra cá. x menos a é igual a 3y. Agora, eu vou isolar o y. x menos a sobre 3 é igual ao y. Então, tá aqui minha inversa. Minha função inversa da f de x aí. Essa é a inversa. Então, essa inversa é igual a isso aqui. Ele falou que g de x é a inversa dessa. Então, agora eu vou igualar. Tá? Eu vou igualar aqui. Eu tenho que x menos a sobre 3 é igual a x sobre 3 menos 1. É isso que dá pra falar pra gente. Tá? O que que acontece? Eu posso tirar o MMC aqui rapidinho e eu posso fazer o seguinte também. Se essa diferença está sobre 3, quer dizer que eu posso escrever assim. 3x sobre 3 menos a sobre 3. Subtração de fração com o mesmo denominador, eu conservo e subtravo. Eu fiz isso pra você observar a igualdade. Eu tenho uma igualdade entre duas funções. Então, o coeficiente angular dessa é igual ao coeficiente angular dessa. O coeficiente linear é igual ao coeficiente linear, já que é uma igualdade. Então, isso aqui implica que menos a sobre 3 é igual a menos 1. Multiplicando cruzado, eu vou ter que menos a é igual a menos 3. Multiplicando a equação que dá por menos 1. Menos vezes menos vai dar mais. Menos vezes menos vai dar mais. A igual a 3. Gabarito letra R. Tá? Vamos dar uma olhadinha aí. Observe. E agora? Vamos aí. Infelizmente, em alguns livros nossos, que desde quando você vai pegar pra estudar, você não encontra uma questão de como achar a função inversa de uma função do segundo grau. Você encontra do primeiro, de várias maneiras, mas do segundo grau, de vez em quando você não encontra. Aí você fala assim, cara, como eu vou fazer? Vou fazer igual. Vou fazer igual. A regra diz. Em algum momento, a regra disse que eu só posso fazer aquela condição quando a função for o polinomial do primeiro grau. Não. Falou que pra achar a função inversa, eu vou trocar meu x pelo y, meu y por x e vice-versa. Beleza? Vamos lá. Vamos ver aqui. Minha função está assim. f de x igual a 4x ao quadrado mais 12x menos 2. Hummm. Então agora, eu vou fazer o seguinte. aonde é x eu vou chamar de y e aonde é y eu vou chamar de x. Aqui eu vou chamar de x. Vai ser x. e aqui eu vou ter 4y ao quadrado mais 12y menos 1. Caraca, a Sandra é fora. O que eu vou fazer? Olha só. Então... Olha só o que a gente vai fazer pra... pra... Desenvolar essa questão. O que acontece? Cara, eu vou ter que dar uma fatorada disso aqui, né? Isso aqui. Porque como que eu vou isolar y e y ao quadrado? Eu tenho uma variável diferente. Y ao quadrado é diferente de y. Igual. Eu tenho um trinômio. Será que esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito? Nós vimos isso em algumas aulas de fatoração. Como fatorar um trinômio quadrado perfeito? Só que você observando esse cara aqui, você vai tentar tirar a raiz do primeiro? Você não consegue. Você vai tirar a raiz do segundo aqui, você... Do primeiro você até tira. Agora a raiz de menos 1, sendo real, você não consegue. Então, Sandra, tem como transformar esse cara num quadrado perfeito? Então, eu vou ter que somar alguém desse lado aqui pra tornar ele um quadrado perfeito. Esse cara aqui vai me dar uma dica. Se você tiver dificuldade, você faz assim. Não se estender muito ou não, porque a gente não tomou aula de fatoração lá. Você aprendeu algumas técnicas. Olha só. Não sabe o que o próximo responde? Ó, tirando a raiz quadrada desse cara, eu tenho dois. E eu sei que o termo central, ele é... Duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Esse segundo termo é a raiz quadrada desse cara. Nesse caso aqui, eu tenho duas vezes dois, quatro. Ó, o dois y é o primeiro termo. Duas vezes dois, quatro. Aqui tem doze. Quer dizer que a raiz do segundo é o cara que dá nove. E eu tenho que transformar esse menos um, nove. Então, eu pensei o seguinte. Do lado esquerdo, eu tenho que somar dez. Dez. Se eu somar dez desse lado, eu tenho que somar dez. Dez menos um dá nove. Qual é o cara que eu tiro a raiz quadrada dele e dá três? Nove. 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 Tá? Quatro. Então, isso aí tá igual a... Quatro. Mais doze. Menos um. 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 E eu tô somando aqui dez. Né? Somei dez dos dois lados. Se eu faço uma coisa dos dois lados, o mesmo cara, somo um cara de um lado, somo o mesmo cara do outro lado, eu não tô alterando. Tô escrevendo de uma nova forma. Se eu subtrair, se eu multiplico tudo por um valor, divido, aí vemos isso aí nas aulas aí. Tá? Deixa eu apagar aqui. Então, eu tenho aqui, ó. Aqui eu vou ter x mais dez. E aqui vai ficar com quatro y ao quadrado mais doze y, mais nove. Beleza. Agora, vou escrever x mais dez. Dá pra tirar a raiz do primeiro? Dá. Vai dar dois y. Dá pra tirar a raiz do segundo? Dá. Dá três. Verifica se o termo central... Eu tô já verificando, mas nunca vou fazer de novo. Verifica se o termo central é duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Duas vezes dois y. Quatro y vezes três doze. No da doze y, quer dizer que esse cara tá ao quadrado. super cos",igo ö, dos a, dos a, dos a, umäno e uma m. Eu vou tirar a raiz quadrada do outro lado. Eu vou tirar a raiz de quadrado e vou tirar a raiz de quadrado... Essa eu tirar a raiz de quadrado, vou ficar com mais ou menos... igual a 2y mais 3. Vou passar para lá, 3. Vou ficar com mais ou menos 10 raiz quadrada de x mais 10 menos 3, isso é igual a 2y. Beleza? E vou pegar esses 2 e vou passar dividindo. Então, mais ou menos x mais 10 menos 3 sobre 2. É igual a isso. Tá? Vamos fazer uma pequena análise aqui. E para cá, o x tem que ser maior ou igual a 1. x tem que ser maior ou igual a 1. E vai dar um valor positivo. E a questão aqui, ele só adotou uma resposta. Porque a questão de que dá mais informação, a restrição aqui, tá vendo? x maior que menos... x é maior ou igual a menos 10. Tá vendo? O meu domínio aqui, o meu domínio dessa função que é essa. Tá aqui, ó. x tem que ser maior ou igual a menos 10. lembra? Se você fazer o domínio lá na aula de primeira aula de função, tá batendo. Então, você tem um valor positivo e negativo. Ele não te deu muita informação. Pode ver que nem colocou as duas opções, né? Ele teria que dar mais alguma dica para você pegar só o valor positivo, só o valor negativo, né? Que aqui eu teria só o valor negativo menos raiz quadrada de x mais 10 menos 3 e aqui um valor supostamente positivo, já que eu não tenho o valor de x. Tá? Então, trabalho tudo dentro da área e trabalho tudo processo. Tá? Porque aqui você teria dois valores. Você teria raiz de... Deixa eu colocar a pergunta, eu vou não confundir com as opções aqui. que eu teria, assim, x raiz quadrada de x mais 10 menos 3 sobre 2 é igual à minha inversa. Ou menos x Tá? Então, eu vitor aí com essa aqui. Beleza. Tá aí a questão resolvida. Sem precisar de fazer a artística de um nível um pouco mais alto aí. Dá para fazer na maioria aí. Já vê que mas de exercício deve ter uma parte que você já conhece. Já vê que a gente vai resolver esse mesmo padrão. Beleza? Vamos lá? Tá aí